Quando eu saia cavalo montado no meu bairro Cortando as mochilhas, eu não acho atrapalho Para entrar na garupa, pois eu a sempre tenho Vou dizendo quando saio, só não sei é quando venho Atravesso as ganhadas, só na marcha troteada E numa boa sombra, eu faço a cesteada Eu abro a minha gaita e dou uma tocada De coxilha em coxilha, só se ouve a toada E quando é metardinha, que o sol já vai entrando Na casa de um fazendeiro, eu vou me aproximando Com licença moçada, bem longe eu vou gritando É o cancioneiro das coxilhas, que aqui vai chegando E quando os galos cantam no romper da madrugada Lidando na mangueira, junto com a peonada Tomando um bom amargo no baile, eu jogo em silha E alegre se despede, cancioneiro das coxilhas E quando eu vou me aproximando da madrugada